Para entendermos a história de Terminator Resistance, nós devemos viajar para o passado. Em 29 de agosto de 1997, quando a Skynet, a rede de inteligência artificial de um computador militar, tornou-se autoconsciente e decidiu aniquilar a humanidade criando assim o holocausto nuclear que foi conhecido como o dia do julgamento. À medida que o tempo passava, a humanidade e a Skynet lutavam frequentemente. Sobreviventes humanos organizaram resistências militares dedicadas a contra-atacar a Skynet e esta resistência era liderada por John Connor. Terminator Resistance se passa em 2028, seguindo o recruta da resistência conhecido como Jacob Rivers, quando um infiltrador T-850 liderou uma força de ataque contra a unidade de Rivers, a divisão da resistência no Pacífico. Rivers se tornou o único sobrevivente de sua unidade e decidiu ingressar na divisão da resistência no sul. Enquanto ele viajava para o sul, fugindo das patrulhas da Skynet, Rivers ajuda e se junta a um grupo de sobreviventes civis. Dentre eles havia Jennifer, seu irmão Patrick, um homem idoso conhecido como Ryan, o catador de lixo conhecido como Colin e uma enfermeira conhecida como Erin. Enquanto River reunia sofrimentos para os sobreviventes, ele encontrou-se com a unidade da TechCon, liderada pela comandante Jessica Barron. A unidade TechCon foi forçada a abandonar sua divisão no sul durante um ataque, a fim de minimizar as baixas da resistência. Agora sobre ordens de Barron, Rivers foi encarregado de realizar missões de reconhecimento para paralisar a linha de extermínio da Skynet. Enquanto ele realizava essa missão, Rivers foi perseguido por um exterminador. No entanto, um estranho aparece e o salva. Se apercebendo da importância que os exterminadores da Skynet dedicavam a River, comandante Barron junto de alguns membros da resistência armam uma emboscada para o infiltrador, o exterminador. Juntando suas forças, Barron e River conseguem derrotar a máquina depois de uma batalha mortal. Os exterminadores que eles derrotaram eram um novo modelo fabricado pela Skynet. Eles, no caso os exterminadores, se pareciam com humanos e eram usados para se infiltrar nas células da resistência de forma de destruir ela de dentro para fora. Com os infiltradores agora sendo uma grande ameaça na luta da resistência contra a Skynet, John Connor encarrega Rivers de procurar um cientista conhecido como Dr. Edwin Mack para conseguir sua ajuda na luta contra a Skynet. Ao conhecer Mack, Rivers descobre que ele havia desenvolvido os meios para invadir a rede da Skynet e reprogramar suas forças para lutar pela resistência. Mas em contrapartida, a Skynet evoluiu de uma forma exponencial e conseguiu criar o equipamento de deslocamento de tempo para acabar com a resistência no passado. Esta é uma máquina que permite a Skynet enviar seus exterminadores mortais para o passado de forma a acabar com a resistência mesmo antes dela existir. Com a ajuda de Rivers, Mike reobteve o CPU dos exterminadores que Rivers e Baron haviam derrotado com o objetivo de o reprogramar e fazer os exterminadores lutarem pela resistência. Ele também fornece a Rivers os meios para procurar a localização do núcleo central da Skynet. Enquanto realizava a tarefa, River se encontra com o estranho novamente, sendo avisado pelo estranho que um ataque eminente da Skynet será lançada para a base da resistência liderada pela comandante Baron. Neste ponto da história, River pode decidir se deixará seus aliados civis na base da resistência, ou se vai convencer eles a partir. Para esta história, River converse Jennifer e seu irmão Patrick junto com a enfermeira Aaron a partirem da base da resistência, enquanto o idoso Ryan continuou no abrigo da resistência. River, com a ajuda do estranho e algumas pessoas pertencentes à resistência, atacam o observatório Griffin, onde acreditava-se estar o núcleo central da Skynet. No entanto, era uma emboscada e River tornou-se o único sobrevivente novamente neste ataque, quando o estranho morreu para o proteger. Para piorar as coisas, a Skynet também atacou o principal abrigo da resistência, assim como havia sido previsto pelo estranho, aniquilando toda a unidade de Baron que estava no local, junto com a comandante, que foi gravemente ferida. Sem outras escolhas e sabendo da verdadeira coordenada do núcleo central da Skynet, localizada pelo estranho antes de sua morte, River trouxe as coordenadas de descoberta para John Connor, o comandante em chefe da resistência. Ao se encontrar com John, River descobre que o estranho que o protegeu várias vezes no passado, era o seu eu do futuro de uma linha de tempo anterior, e esse estranho ajudou a desempenhar um papel fundamental no ataque da Skynet junto com John Connor. River e John lideram uma força de assalto principal no equipamento de deslocamento de tempo da Skynet para impedir que a Skynet envia suas máquinas para o passado, enquanto outra unidade da resistência foi encarregada de destruir o núcleo central da Skynet. Apesar da resistência ser vitoriosa nessa batalha, a Skynet conseguiu enviar três exterminadores para o passado antes da sua queda total. O primeiro exterminador foi enviado para matar Sarah Connor, a mãe de John Connor em 1984. O segundo exterminador foi enviado para matar Connor quando ela era criança em meados dos anos 90. O terceiro exterminador foi encarregado de matar River quando ele era um simples recruta na Unidade do Pacífico. Após a destruição da Skynet, River deve decidir se viaja no tempo para proteger seu eu mais novo e evitar sua morte ou ficar no presente e ter outros soldados tomando o lugar dele como protetor do River do passado. Lembrando que John Connor enviou um exterminador reprogramado para o passado no intuito de proteger o seu eu criança assim como um membro da resistência para proteger a sua mãe Sarah Connor fazendo uma ponte entre os filmes anteriores na lore de exterminador. E assim termina a história de Terminator Resistance. Música Música